E aí galera, tudo beleza? O Adesso Conceição aqui do canal, meu smartphone Daniel Silva, um dos nossos seguidores, nos fez uma pergunta que me fez até lembrar que essa pergunta dele daria um bom vídeo. Olha só a pergunta que ele me fez. Ele está atualmente utilizando o Galaxy S9 e está cogitando comprar entre o iPhone 8 Plus, o Motorola One Vision, o Pocophone F1 ou o Redmi Note 7. Eu vou responder a pergunta dele com alguns comentários sobre, acerca desses 5 celulares. Então já larga o like aí para fortalecer para que mais pessoas alcancem essa informação que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Pois bem pessoal, então vamos aqui responder a pergunta do Daniel Silva, né? Porque ele está atualmente utilizando o Galaxy S9, provavelmente a versão tradicional e não a versão Plus. Ele disse que utiliza esse smartphone para gravar vídeos para o canal dele e está cogitando trocar de smartphone porque ele está tendo alguns problemas com os aparelhos da série Galaxy, né? Ele já teve alguns problemas no passado com a série Galaxy S, né? A partir do S4, S5, ele disse que teve alguns problemas com todas essas séries aí. Chegando ao Galaxy S9, está querendo trocar de smartphone. E como ele utiliza especialmente para gravar vídeos, ele está querendo um outro smartphone. Mas está em dúvida entre esses 4 smartphones, né? O iPhone 8 Plus, o Redmi Note 7, o Pocophone F1 e o Motorola One Vision. Bom, a gente costuma fazer aqui, quando a gente faz comparativo de alguns smartphones, a gente não diz qual é o melhor. Claro que tem um smartphone que sempre vai levar vantagem em cima do outro. Mas não quer dizer que esse é o melhor, porque pode ser melhor para uma pessoa, mas pode não ser melhor para outra pessoa. Por exemplo, o Redmi Note 7 e o Motorola Moto G7 Plus. Muita gente acha que o Redmi Note 7 é o melhor entre esses dois, né? Até por causa do processador, coisa e tal. Mas para mim, em particular, eu não acho o Redmi Note 7 o melhor. Para mim, com as funções que o Motorola Moto G7 Plus tem, ele é melhor para mim por causa da reprodução de áudio, a captação de áudio, que é muito melhor que o Redmi Note 7. Claro que o Redmi Note 7 é um custo-benefício melhor se comparado ao Motorola Moto G7 Plus. Mas se um smartphone não vai integrar aquilo que você realmente necessita nele, não adianta essa questão do custo-benefício, né? Pois bem, então se ele utiliza um smartphone para gravar muitos vídeos, qual o melhor smartphone para gravar vídeos entre o iPhone 8 Plus, o Pocophone F1, o Redmi Note 7 e o Motorola One Vision? Bom, dentre esses quatro smartphones, ele está atualmente com o Galaxy S9 e quer trocar, o melhor para gravação de vídeo, para captação de vídeo, para reprodução de áudio também, seria o iPhone 8 Plus. Porque eu já experimentei o iPhone 7, o iPhone 8 na versão tradicional, claro que não tem nenhuma diferença, né? Além do tamanho do iPhone 8 para o iPhone 8 Plus. Então, se ele quer um smartphone com bom processamento, com boa captação de áudio para ele gravar os vídeos, também porque tem uma boa estabilidade o iPhone 8, então essa seria a melhor opção para ele, pessoal. Agora, quando alguém me faz perguntas sobre qual smartphone comprar, eu sempre pergunto a ela uma coisa, você tem preferência por marca ou quanto você está disposto a gastar? Porque é com base nisso que a gente vai dar uma melhor resposta para aquela pessoa, né? É recomendar o melhor smartphone com aquela faixa de preço para aquela pessoa. Porque não adianta você recomendar um aparelho de R$2.000 para uma pessoa, sendo que ela só pode pagar até R$1.500 ou até R$1.000. Então, tem que ser com base nisso. Então, essa escolha de smartphones hoje, pessoal, é muito relativa, porque você vai sempre sacrificar algo em favor de outra, sabe? Às vezes o celular é muito caro, mas você não pode pagar. Às vezes o celular que você pode pagar não tem uma bateria muito boa, entendeu? E por aí vai. Eu costumo dizer que para você realmente chegar à conclusão de escolha de um smartphone, você tem que analisar cada smartphone, né? As características, as análises, visualizar vídeos na internet acerca de cada um dos smartphones para ver o que entrega cada um desses smartphones. Eu cheguei a essa resposta dizendo que o iPhone 8 Plus é o melhor para ele por causa do foco que ele quer um smartphone. Ou seja, ele quer o smartphone para gravação de vídeo, captação de áudio e reprodução de áudio também. Então, o melhor entre esses quatro seria o iPhone 8 Plus, já que ele não quer o Galaxy S9+. Provavelmente vai vender o Galaxy S9 para comprar algum desses outros smartphones aí. Concluindo, se ele usa o smartphone para gravar muitos vídeos, reprodução de áudio, captação de áudio, não é o Redmi Note 7 que ele vai escolher porque está fora de cogitação, que é um dos piores para captação de áudio, como eu já fiz muitos testes aqui no estúdio. O Motorola One V já até captura bons áudios, mas não tem uma boa estabilidade de vídeo, não tem um bom equilíbrio, definição de imagem. O Pocophone F1 é voltado para processamento, mas não tanto assim para gravação de vídeos e captação de áudio também. Claro que ele também pode escolher um desses smartphones até usar o microfone externo, mas ainda assim a definição de imagem não vai ser melhor se comparado ao Galaxy S9 ou iPhone 8 Plus, por exemplo, entre esses quatro smartphones aí, entre esses cinco smartphones. Então, essa é a minha conclusão. Se vocês gostaram dos meus comentários, deixe a sua sugestão também a respeito dessa pergunta que ele fez aí, né? Deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião. E para eu aprender também com seus comentários aí, os seus conhecimentos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Estamos gravando aqui, eu vou devagarzinho porque eu estou com a mão só, estou com a mão esquerda, eu tenho que deixar a câmera posicionada desse lado, não posso deixar desse lado por causa do backlight. Então, eu vou deixar desse lado e a gente vai descendo aí e vocês já vão julgar nos comentários a estabilidade do aparelho, ok? Capitação de áudio também, né? Está um ventinho aí bem de leve, mas aí vocês vão julgando nos comentários. Tá isso. Tá isso.